eu já tinha um secado então estou deixando apenas esse varalzinho e olha a ação é boa tá vendo aí eu peguei outra esse daqui é um litro 700 eu não peguei eu também foi 2,99 e eu vou começar o vídeo hoje mostrando como que é a minha rotina da manhã pra vocês Nathanael acorda super cedo gente entre 6 e 7 da manhã ele está acordando e como é de praxe ele me pede o TT dele e pede pra ir na minha cama eu não resisto gente sempre levo ele pra lá eu gosto sempre pela manhã já de abrir a janela e ver a luz do sol principalmente pro Nathanael entender que já está de dia né está na hora de levantar nesse momento aí da manhã também eu já aproveito já tiro o lixo e em seguida gente eu já vou cuidar de mim também porque eu preciso de cuidados eu gosto sempre todos os dias de fazer uma maquiagem básica então eu sempre vou passo meu corretivo minha base inclusive tem muitas pessoas me mandando mensagem querendo saber como que eu me arrumo pro dia a dia minha maquiagem, os produtos que eu uso então eu vou me programar gente pra gravar um vídeo mostrando tudo isso pra vocês tá certo? então se vocês quiserem também já deixa aqui nos comentários pra eu saber e aí eu já vou, escolho minha roupa do dia e assim gente outro ponto que eu quero falar pra vocês eu não tenho roupa de ficar em casa e roupa de sair assim não muito específico as roupas geralmente que eu fico em casa são as roupas que eu gosto e que eu levo pra sair também então eu não tenho muita diferenciação é claro que tem umas roupas mais pontuais mas assim, eu não tenho aquela camiseta velha aquele short furado pra ficar em casa até porque eu não gosto desse tipo de roupa pra ficar em casa porque eu acho que acaba muito com a minha autoestima e eu acho que com a autoestima da mulher no geral então eu não concordo com isso, tá? aí eu já fui na sala já recolhi a baguncinha que tava lá na verdade o marido sai muito cedo e aí ele deixa as coisas lá na sala pra não acordar nem a mim, nem ao bebê e aí eu me encarrego de levar pro quarto já aproveito também e dou uma geral no quarto do Nathanael porque quando ele acorda fica a coberta pra dobrar isso ele ainda não sabe, né? então eu faço por ele e vocês viram que eu tirei a coberta da porta, gente? isso é pra que à noite não entre luz porque à noite a gente fica na sala então a gente gosta de ficar com a TV ligada com a luz ligada e assim com a cobertor na porta não incomoda ele, né? durante o sono porque a luz acaba atrapalhando, né? ainda mais um bebê E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E olha, muitas de vocês falaram sobre eu deixar assim pra secar as roupas. Principalmente essas que são mais difíceis, sabe? São mais grossas. Aquelas outras já tinham secado. Então, estou deixando apenas esse varalzinho. E olha, tá bem quentinho já, gente. Graças a Deus. Então, eu vou conseguir secar essas roupas ainda hoje. E sim, gente. Eu ainda estou sem o filtro d'água. Então, eu estou comprando garrafinha d'água. E confesso que estou com uma dificuldade de escolher um filtro. Porque eu não queria algo muito grande, igual ficava aí na cozinha. Porque eu não gostava nem esteticamente. E também não era útil, sabe? Assim, no sentido de quando eu fazia alguma comida, alguma coisinha assim que engordurava, eu tinha que limpar mais ele também, sabe? Então, se vocês tiverem dicas aí, alguma indicação de filtro que seja bom, eu estou pensando em colocar lá na lavanderia. E dar uma repaginada nela. Enfim. E aí, gente. Eu já fui direto lavar o cobertor. Porque estava com cheiro de guardado. E meu marido, ele tem alergia a ácaro, gente. Então, eu tive que lavar esse cobertor pra poder tirar o cheiro de guardado. E eu fiquei impressionada que a minha máquina aguentou. Ela é uma eletroplux. Ela tem 12 quilos. Ela aguenta 12 quilos, né? Na verdade. E eu coloquei o cobertor pra bater. Deixei lá no ciclo edredom, né? E coloquei alto também a água. E deixei batendo, gente. Impressionante. Aí também já aproveitei e troquei o lixo. Já desci. Sempre separo, né? O orgânico de reciclável. Pra não ter problema, né, gente? Eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Em seguida, já fui dar uma geral no banheiro. Esses lencinhos que vocês me indicaram de álcool é sensacional. Eu tô apaixonada. E eu tenho usado todos os dias. Toda vez que eu vou fazer essa faxininha aí no banheiro, eu uso. E tá me ajudando bastante. Então, já vou ver na internet. Provavelmente na Amazon que eu vi que vem um grande com 80 lenços. Vai ser ideal aqui pra casa. Sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo hoje já começou, né, gente? Vocês viram eu dando uma geral aí em casa. Hoje a Nathanael vai ficar comigo. Então, a rotina vai ser um pouco diferente. Eu coloquei, gente, o edredom pra bater. Porque o meu marido falou que ele tá com cheiro de guardado, sabe? Então, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou levar pra lavar. Mas eu falei, bom, eu acredito que ele caiba dentro da minha máquina. Eu já lavei uma vez. E aí, o que que eu tô pensando? Se entre hoje e amanhã o dia não colaborar, eu vou levar ele pra casa da minha sogra pra secar lá. Mas espero que ele consiga ser seco por aqui. E aí, eu vou usar a técnica que eu tava usando até pra secar esses daqui de trás. Que é colocar o aquecedor, né, gente? Pra ver se seca. E é isso. O Nathanael vai ficar comigo hoje, o dia inteiro. Eu tenho casa pra terminar de organizar, mas já tá tudo ok. Mas eu vou fazer almoço, vou cuidar dele, vou fazer nosso café da manhã. Quer dizer, ele já foi comendo umas coisas, ele vai beliscando o dia inteiro. Então, tipo... E eu ainda estou em jejum. Estou pensando se eu vou quebrar o jejum agora, ou se eu vou só quebrar na hora do almoço. Vamos ver. E aí, eu vou mostrar pra vocês, gente. Vou mostrando aí nosso dia. E aí, preciso terminar de lavar esse dredom. Então, não tá certo isso daqui, né, gente? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Vou dar uma empurradinha. Mas qualquer coisa também, eu só... Eu acho que isso daqui não vai dar certo. Mas essa máquina tá falando que aguenta 12 quilos. E ela tem, ó, função de dredom, sabe? Então, não sei se como isso é uma coberta, seja mais pesado. Vamos ver. Vou ver como ela vai se comportar. Se não der certo, eu já paro o ciclo e enxágua. Aí, eu tenho que terminar de lavar essa roupinha. Levar o lixo. E é isso, gente. Aqui já tá limpinho. Vou levando vocês aí ao longo do dia. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam já de vídeo, assim, de rotina, de dona de casa, fica aqui nesse canal que a gente fala bastante sobre isso. Vocês vão escutar de fundo a máquina. Porque é a realidade da vida da pessoa que fica em casa, né, gente? Da dona de casa que precisa lavar roupa, trabalhar e fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. E é isso. Deixa eu ir lá ver o pequeno e fazer a nossa comida. Gente, colocou o Nathanael pra dormir. E aí, ele não me deixou sair da cama dele. E eu tive que dormir com ele junto. Só dormimos duas horas. Das onze da manhã até uma e meia da tarde. Meu Deus, ficou tudo pra trás. O lado bom, né, é que o cobertor já bateu. Graças a Deus, vou mostrar pra vocês. E agora eu tô correndo aqui pra fazer a comida, gente. O bom de ter micro-ondas nessas horas, né? É que a comida tá pronta. Só tô colocando um franguinho aqui na airfryer. E fazendo uma mandioca. Então, graças a Deus, tá tudo pronto. Essa é a facilidade também da gente se organizar e ter comida pronta na geladeira, né, gente? Porque aí tem que fazer tudo. Eu ia levar, tipo, pelo menos mais uma hora. Imagina, a gente ia desmaiar de fome porque eu ainda estou em jejum. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês a coberta. Bateu super bem. Eu acho que deu certo. Não levei o lixo, né? Que era pra ter levado na hora dele dormir. Tem mais isso pra lavar. E o cobertor, deu bom, gente. Eu coloquei isso junto pra lavar. Porque tava com umas manchinhas, ó. Não saiu. Então, vou passar um vénish pra sair. Mas o cobertor, que é o que importa, tá? Tá ótimo. Vou estender ele. E aí... Olha, ele sai bem seco. Nossa, gente. Não preciso me preocupar tanto, assim. Acho que vai dar bom estender aqui pela casa. Vamos montar a macabana? Agora. Você ajuda a mamãe? Olha. Oi. Oi. O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a cabana do Natan! Que beleza! Mandioquinha, frango, arroz, feijão, guardar, sobrou, loucinha e olha que beleza, gente, quando a gente coloca na airfryer, isso daqui, imagina, era pra ela tá toda suja, aí eu vou, claro que, né, sobrou uns temperinhos ali, é só eu limpar, mas isso daqui é só jogar no lixo, senão eu teria que lavar. Uma beleza, gente, uma beleza! Eu vou gravar aqui, mas eu vou mostrar as comprinhas. Ah, comprei pote pra casa que vocês não vão acreditar o preço, gente. Tipo assim, top! Menos de 150. O quê? Foi menos de 150 que a gente gastou, né? Foi! Você não comprou? Foi! Comprei capinha também, porque a Xinha a gente não sabe mais, né? E o Natan saiu aqui no lucro, só ganhando as coisas. Só ganhando, sem gastar, né? Também. É a espada do Hiro, do Hiro, é o carrinho do Hot Speed. Ah! Topo! O Natan ganhou esse negócio de fazer boleto. Um monte de livro eu vou mostrar pra vocês em casa. Verdade. E um carro, e uma cesta de paz quente. E uma cesta. Quanto faz uma cesta? Cesta? Vinte e pouco. Vinte e quatro, vinte e dois. Em casa eu mostro tudo pra vocês. Pegamos, ó. Compramos essa cestinha pro Natan. Deixa eu ver, amor. Mostra aí pro pessoal. Quanto foi isso daqui? Aqui, ó. Vinte e dois reais. Ah, veio uma bolinha bem... Né, filho? É o Gol. Aí a gente comprou essa motinho, que foi acho que treze reais. Aí Anderson comprou esse negócio aqui, ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês depois. Trinta e cinco reais foi. Pegamos esse carrinho, que foi acho que três reais. E, gente, compramos um monte de livrinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, a gente comprou essa bíblia infantil. Foi dez e noventa. Aí ele ganhou da minha irmã isso daqui, que é de... De água, sabe? Foi dez reais. Dois reais. Esse livrinho foi dois e noventa e nove. Esse livrinho, dois e noventa e nove. Aí esse daqui, que é de atividade, ó. Vem até com adesivo. Meu Deus. Esse daqui foi três e cinquenta. E esses daqui, ó, da Fisher Price, que é livrinho, dá pra colorir também. Foi dois e noventa e nove. E esse daqui, dois e noventa e nove. Ai, gente, amei. Vou guardar porque eu vou dando aos poucos pra ele, né? Porque se eu dou tudo de uma vez, ele, tipo, não vai entender. Então eu quero ir fazendo as atividades com ele. E a... Ai, gente, legal essa raquetinha, olha. Nossa, cesta pra mamãe. Olha lá. Como que faz, filho? Cesta? E ele com uma batata na mão, né? Bem saudável. Ai, Jesus. Êêêêê! Cesta? É. É, gente. É isso aí, né? Por vinte reais a gente não pode exigir muito. E agora eu vou mostrar o que eu trouxe pra mim, gente. Tô arrependida. Tô arrependida de não ter trazido mais. Eu trouxe esse pote hermético aqui Com tampinotes Gente, é muito lindo Eu vou abrir pra vocês E eu só trouxe essas duas medidas Eles são de vidro São lindos demais E aí eu até falei pro meu marido É que eu não encontrei ele pra trazer mais Porque senão tinha pego, entendeu? Olha isso, gente Olha só que coisa linda Opa Olha Meu Deus Só que assim, ele é fininho Tem que tomar cuidado Pra não quebrar Mas ó A vedação é boa Tá vendo? Aí eu peguei a outra Esse daqui é um litro e setecentos Eu não peguei o pequeno, gente Sinceramente, porque eu não vi Utilidade, sabe? Muito pequeno, e como é pra eu colocar Dentro do armário, não é pra ficar exposto E ó o outro Muito lindo, né? Mas agora eu fiquei pensando Era melhor eu ter pego o terceiro, né? E eu paguei muito barato, gente Olha o preço disso Dezesseis e noventa esse menor E esse grande foi E esse grande foi vinte e um reais Fala sério E essa marca aqui, ela é muito boa É uma importadora, na verdade Que revende Mas é muito legal Não sei quanto tá custando aí na internet Mas com certeza É mais do que isso E eu amei, gente Vocês vão ver eu organizando as compras do mês Vou usar esses potinhos já Ai, é isso Vou encerrar esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vlog assim Rotina de casa barra compras na 25 de março Gente, eu amei meus potos De tudo que eu comprei O que eu mais amei foi esse Amei As coisinhas pro natal são legais também Os livros eu gostei Os brinquedos... Ai, quase caí Os brinquedos são bem estilo em noventa e nove também E... Bem baratinho, sabe? Vai quebrar, vai quebrar, né? Mas foi tipo... Comprei todos aqueles brinquedos por setenta reais, né? Ele ficou feliz Vai brincar um pouquinho Depois vai jogar fora e já é Fazer o que, né? Mas os livros eu amei Então foi um bom investimento E até o livrinho d'água Sabe aquele que eu falei? Que é de canetinha d'água Que ele tá lá na sala Amou, amou Tá lá com meu marido Os dois brincando E é isso, gente Vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado E foi esse o vídeo de hoje Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E se você já gosta de... De, assim, de rotina Tudo Compra Se inscreve Deixa seu like, gente E é isso Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau